Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 2, aqui em Spectrums E antes de focarmos na história principal, nós vamos direto para o Kraya Kakai Porque faz muito tempo que eu não mexo nessa máquina E estamos no Kraya Kakai de 60 anos atrás, então... Vamos conseguir os Yo-Kais bem mais antigos aqui Temos duas moedas que nós conseguimos abrindo baús por aí E aí vamos nós, por favor, me dê algo bom, me dê algo bom, me dê um Yo-Kai maneiro Eu ainda não... Eu ainda não consegui um Yo-Kai sequer na Kraya Kakai Que não seja o Butinian Ai, que saco, tá legal, talvez essa Green Coin me dê sorte Vamos lá, por favor, me dê um Yo-Kai maneiro, me dê um Yo-Kai lendário, Rank S, o quê? O Trial... Tá legal Tá legal Você é melhor do que isso, Tails, você é melhor do que isso Bom... Péssimas boas-vindas Será que aquele cara tá aqui também? Uh, não, ele não tá, mas tem uma caixa roxa aqui Ah... Ok Esse item é legal Eu acho que ele é um pouco raro Eu não faço a menor ideia, pra ser sincero Vou fingir que eu sei Mas, enfim, na história principal nós estávamos indo atrás agora de uma pimenta bem picante para o Mr. Good Sight E é pra lá que nós vamos Nós temos que voltar no nosso tempo, então vamos ter que andar pra caramba Mas vamos chegar lá Agora sim Eu tenho que pegar um trem De Harrisville Para, aliás Da antiga Springdale Que é onde nós estávamos Para Harrisville E de lá acessar o Miradox Pra poder, então, mudar de época E, então, pegar outro trem Para a Fortune Place Quer dizer, outro trem para Springdale E, então, para a Fortune Place E depois para a Springdale Eu já perdi minha conta Enfim Aqui estamos No ponto Da De Inaba Mas, enfim Aqui nós podemos acessar O Miradox Para poder ir para a nossa época Como eu estava falando E Você quer voltar para o seu tempo? Eu já tinha esquecido a voz Que eu estava fazendo para ele Não tem problema Eu quero voltar O Miradox Nos leve daqui O Miradox Ele tinha a mesma função que ele Se vocês se lembram bem No Yoko Watch 1 Mas Ele é diferente agora E o Miradox Sinceramente Eu acho um design bem legal Para a variação do Miradox Mas, enfim Agora que estamos aqui Nós temos apenas que pegar De novo O trem Minha nossa Eu vou gastar muita grana Indo e voltando o tempo inteiro Mas É Vai valer a pena Agora Vamos para uma longa Sessão De Entrando Saindo de trem Ai meu Deus Vai ser um saco Aí vamos nós E aqui estamos Em Fortune Place Daqui então Nós vamos ter que esperar Um trem Para A estação central De Springdale O cara Levou muito tempo Porque Harrisville Fica longe Pra caramba Então eu tive que passar Por muitas estações antes E agora que eu estou aqui Eu só tenho que embarcar Nesse trem Azul E bonito Para ir para Springdale Cara Foi Pera não Spring Station Nossa Eu quase caí nisso Only shit Eu quase peguei o trem Errado E De banha Nós Não vamos pegar esse trem Não de banha Esse não era o nosso trem Nós temos que esperar Que aparece A estação de Springdale E é esse daí Esse é o nosso trem É esse mesmo De banha Vamos entrar nele Eu não sei se vocês viram Mas a Gertrude Estava dentro desse trem Ela está indo para Springdale Para nos aterrorizar também Enfim Vamos lá E aqui estamos Para a nossa Tão conhecida Springdale Caramba Levou muito tempo Mas com licença pessoal Acabei de fazer uma viagem De 60 anos no futuro No passado Oh shit Você achou meus atores Não eu não achei Os seus atores ainda Foi mal Droga Eu tinha me esquecido Da missão dele Eu tenho que completar Um dia eu vou completar Eu prometo Quando toda essa história De 60 anos acabar Eu completo ela Eu prometo Cara Enfim Isso pode levar mais Do que o esperado Mas aqui Estamos nós Na loja de Curry Para poder pegar a pimenta Que o Whisper mencionou Com esta moça Talvez O que? Você está atrás De um tempero picante? Ah eu entendi Para ser honesta Eu sou uma grande fã De temperos picantes E eu estou trabalhando Em um agora mesmo Aliás É por isso que eu estou Trabalhando aqui Ihihihi O texto errou na tradução Enfim Eu recomendo esse daqui Ele vai te deixar animado Num instante Ou melhor Queimando num instante Eu não sei O texto é péssimo Com o inglês Ah obrigado Muito obrigado Por dar uma pimenta Super perigosa Para uma criança Parece realmente picante A minha boca Mas está doendo Só de olhar Muito bem Vamos levá-la Para o dono Da Timers & More Agora O que significa? Que é mais uma viagem De 60 anos Para ir para lá Eu vou ter que pegar De novo O trem Aqui na estação central De Springdale Que vai nos levar Para a Fortune Place E de Fortune Place Nós vamos ter que pegar Outros Inclusive a outros 3 E aqui em Fortune Place Eu vou ter que pegar Um trem para Harrisville Eu peguei o trem errado Então eu tenho que voltar Para Harrisville agora Ok E aqui em Harrisville Nós vamos ter que pegar Um trem Para devia onde? Para a Antiga Springdale Onde a gente estava Algumas horas atrás Quer dizer Eu estava Vocês estavam Alguns segundos atrás Porque eu cortei o vídeo E vocês deveriam me agradecer Muito Porque minha nossa Enfim Vamos pegar o Midorax E Mirodex Eu não sei seu nome E voltar 60 anos No passado Para poder pegar Aquele trem Springdale E vocês deveriam me agradecer Viu? Eu acabei de cortar Quase 40 minutos De indo e voltando Em trens e ônibus Então É Vocês podiam Me dar uma forcinha Com o seu like E se inscrevendo No canal Seria muito Muito Bom Para mim E para o rendimento Da nossa pequena Incrível comunidade De Yokai Watch Agora que chegamos aqui Em Springdale Não Antiga Springdale Tudo que nós temos que fazer É ir naquela maldita Times More Entregar essa maldita Pimenta Chegamos Depois de muitos anos 60 anos Para ser mais preciso Nós chegamos Cara Você me deu trabalho Mas aqui está Sua maldita Pimenta Vocês Encontraram Uma pimenta Tão incrível Sim Encontrei Toma Recapino Essa é Essa é Hum Eu consigo ver Que ela é picante Só de olhar Mas vamos sentir O gosto dela Hum 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 Ela é quente Isso é Isso é mais picante Do que eu estava procurando Isso é bom Não é Oh A minha língua De De Fazedor de relógio Está queimando Ok Espere bem aí Eu estou pronto Para trabalhar agora Você precisava disso É sério Oh Meu Deus do céu Você é rápido Good sight Hum E eu terminei Nossa Você é muito rápido É sério Mas já Nossa Você foi muito rápido É Eu sei Eu sou um velho De muitos talentos Quando tenho uma pimenta Em minha boca Essa é a paixão Do criador de relógios Para você Mais importante Dê uma olhada No trabalho que eu fiz Na arte dele Para mostrar A minha energia Eu chamo ele De relógio De primeira mão Aqui Tome Use como comemoração Quer dizer Como presente Ou sei lá Ok Essa é a base Do nosso relógio O que? Hum Tem certeza? Você trabalhou tão duro nele Eu tenho certeza sim É graças a Picante Pimenta que você trouxe Que despertou meus sentidos Muito obrigado Por causa de você Eu tive a chance De trabalhar muito bem hoje Ha Obrigado a você senhor Que definitivamente Não é o good sight Da minha época Hum Eu consigo sentir Uma paixão forte Vindo dele E eu soube Que objetos Que tem grande valor sentimental Tem estranhos poderes Talvez Se na Sunny Eu esteja procurando Por algo Como esse relógio Também Ele deve estar Planejando usar ele Como a base Para fazer o seu Yo-kai watch Nós encontramos Uma das partes Que estávamos procurando Bom trabalho Nate Na verdade Essa foi a última parte Whisper Então Ah sim Eu vou voltar Eu vou te devolver Na verdade Essa pimenta Também Ela era muito picante Eu não quero nem sequer Olhar para ela Mais Tudo bem Good size Eu aceito Eu não sei o que Que eu vou fazer Com isso Mas Provavelmente Não irei comê-la Whisper O que devemos fazer Com isso Vamos Ficar com ela Eu acho Por enquanto Ok Não é como se Tivesse alguma coisa Importante Para fazer com ela Mas nós terminamos A última quest Aliás A última aqui Quest Para podermos Completar A nossa missão Que completa O Yo-kai watch Do Nathaniel Então Reflector Ou uma reverse sword Vamos pela reverse sword Sério 30 de agilidade E 30 de força Meu Deus Isso é muito bom Que legal Tudo bem Cara Que legalzinha Essa animação Conseguimos um talismã De espírito Nada mal Eu ainda não estou Na necessidade De usar esses talismãs Mas Uma hora ele vai ser usado Com certeza As coisas vão ficar Bem mais difíceis Em breve Mas nós conseguimos As três partes Que precisamos Para completar O Yo-kai watch Sim Mas eu nem sequer Esbarrei com o Nathaniel É verdade Sem ele O Yo-kai watch Não pode ser completo Eu sempre quis dizer isso Então De volta Para a base secreta Não estou engraçado assim Porque isso significa Que eu vou ter que voltar 60 anos No passado Eu quis parar aqui Depois que eu fiz Toda aquela viagem De 40 minutos Para mostrar para vocês Que tem um Yo-kai Escondido aqui Eu quero saber Qual é dele na real Porque eu nunca tinha Libertado esse Yo-kai Em nenhum outro save Ou coisa do tipo Enfim Qual é a sua meu amigo? Smuggling O que que você faz? Você consegue me ver? Mesmo com toda Essa fumaça Ah não Eu preferia Não estar sendo percebido Ah Eu sei O que vai fazer Você sair Fuuu Ok É uma batalha Contra ele Ah What? É uma batalha De seis Yo-kais? É sério? Eu Calma aí Ou eu tô Eu tô ficando maluco Let's start the battle É quando Aparecem seis Yo-kais Inimigos contra nós Ou então Quando é uma batalha De Wi-Fi Ah Ok Eu acho que É isso? Então o jogo Simplesmente bugou Eu duvido muito Que o jogo tenha bugado Eu acho que Quando eu derrotar eles Vão aparecer mais Ah É Exatamente Senão eu não estaria conseguindo Mais fazer o target Nesse Wisp É Aí estão eles Cara Por um momento Eu tomei um susto Achando que o jogo Tinha bugado Ou que Alguma coisa muito pior Ia acontecer Como aconteceu Com as Mugmela Daquela última vez Mas não Parece que só temos Que derrotá-las E vai tudo acabar Então É com você Bitiniano Deu o seu golpe final Um pouco Covardia da minha parte Usar um seu Sortiment Em um Yo-kaisinho Como esse Mas O que eu posso fazer Não é? Ele pediu por isso Nós vencemos Uhul Que divertido Eu estaria muito mais animado Se eu não tivesse feito Uma viagem De uma hora E Uma hora e sei lá Uma hora e vinte minutos Uma hora e dez minutos Só Pra voltar no tempo Mas tudo bem Tá tudo sob controle É Eu digo uma hora Porque eu Fiz isso duas vezes Então Considerem todos os esforços Que eu estou tendo até aqui Porque não tá sendo nada fácil Mas Estamos aqui Em Harrisville Há 60 anos No passado E tudo o que nos resta É ir para a base secreta Do Nathaniel E dar para ele As peças do relógio E ver ele fazendo O Yo-Kai Watch Não tem nada aqui Não Não tem nada aqui Eu podia jurar Que tinha um baú ali Mas Qual é a sua moça? Por que você tá olhando Para esse poço? Olhe para esse poço É escuro e assustador Lá embaixo Porque não dá uma olhada Mais perto Tipo Bem mais de perto Ai meu Deus Sai daqui moça Holy shit Que Mano Que assustador isso Aquela velha Ele devia estar Ai eu vou ficar aqui na minha E não serei inspirada Por Yo-Kai Vamos sair de perto Dessa mulher Passar bem longe dela E ir para a base secreta Que deve ser por aqui Eu não sei porque Eu tava pegando aquele caminho Eu acho que Eu tinha me esquecido completamente Que eu ficava no caminho Da casa da nossa avó Mas Ok Meu Deus do céu Tem gente Como esse cara aqui também Por que que eles estão Sendo espiritados Por Yo-Kais cruéis Afinal de contas Não podia Simplesmente Ser Yo-Kais normais Para fazer coisas normais Como Fudir das suas obrigações E ir no banheiro Seria bem mais fácil Mas enfim Aqui estamos Na base secreta Do Netany Uhul Vamos entrar Eu tô muito ansioso Para ver qual era o relógio Eu tô cansado Deu pra perceber Não deu Ah Vovor Ele tá aí dentro Olha Ney Para de me chamar assim Eu achei que Não iria mais ver você por aqui O que que É isso que você está segurando Mostre pra mim Ah É a pimenta Ok Não sei o que você vai fazer com isso Mas Isso parece Uma pimenta Bem picante Talvez eu use ela No que cara Não É aquele bastão Esse é o mesmo bastão Que você usou Para nos salvar Daquele Yo-Kai cruel Não foi Então Você consegue mesmo Bater neles com isso Isso é incrível Cara Ele apenas funciona Com Yo-Kais cruéis E Yo-Kais espiritados Por Yo-Kais cruéis Essa É uma das invenções Do Nathaniel Ele Preste todo o bastão Com pimenta Ah Parece que você vai usar Então pimenta Espera Whisper Isso deve ter doído Não me pergunte Então Por que que isso Doeu tanto Nós vamos comer logo Se eu usar Essas pimentas aqui Eu aposto Que eu posso levantar Qualquer Yo-Kai cruel Nathaniel O que você estava fazendo Tão longe Treinando Na floresta E é por isso Que a gente Não te encontrou Em nenhum dos lugares Do seu caderno Ah No meu caderno O Nate Juntou todos os materiais Que você precisava Ai não Ele vai ficar com raiva Da gente Eu nunca pedi Para fazerem isso Eu suponho que Eu deva isso Para vocês Ah Não Eu não fiz Porque eu queria Que eu se devesse ao Nathaniel Esse é o seu destino O Nate é o seu Bold basher Bold basher Não tem como Oh Bold basher É o único Aliado de Moximus Ele é o seu Sidekick Apoiador Ele se tornou O sidekick Do Moximus Depois de salvar A sua vida Então Isso é bold basher Nathaniel Você salvou A vida do Nate Também O que significa Ok Eu já entendi Coloque tudo Que você juntou Aqui em cima Eu vou terminar Esse Yo-Kai Watch Bold basher Ah Oh Excelente Nathaniel Viu como Amizade pode ajudar Às vezes Ah Muito obrigado Vovô Ah Você foi muito legal Pare de me chamar Assim Conseguimos Então Que divertido Eu vou terminar Eu vou começar Parabéns Nósgueimos Obrigado.